Vai, subi . 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 do lado, entrando nessa mata aí. Tem que ver a noite aqui mesmo, e os caras não estão ali. Tem que ser a noite com o farol alto. Exato, farol alto e farol de lanterna. Quer dar o pulo na praia ou no acachu antes? Primeiro a praia. Tá. A praia é limpa, acachu energiza. Entendi. Tchau, tchau, tchau.